É verdade que o sangue de Cristo, que a morte de Cristo, é um elemento garantidor da salvação, é verdade, mas olha a minha expressão, a minha assertiva inicial, não há na Bíblia meramente, tem que sublinhar meramente, pegar aquele pincelzinho amarelinho e passar na palavra, meramente, eu não estou negando que haja, não, não há meramente, não existe esse negócio de porque eu criei que um homem morreu por mim há dois mil anos e agora nada mais resta a ser feito e uma vez salvo, sou salvo para sempre, não é verdade, basta você pegar a mesma Bíblia e ela própria vai dizer, sem santificação, ninguém verá o Senhor, se bem que há aí uma, talvez um outro entendimento nesse sentido, mas você pode pegar tantos outros, quando fala sobretudo da segunda vinda de Cristo, diz que nós aguardamos a bendita esperança da vinda de Cristo, de sorte que ele vem buscar um povo exclusivamente seu, zeloso, aí dói no coração do calvinista, e de boas obras, e falando da própria fé, vai dizer que nós somos salvos pela fé, mediante a graça, para as boas obras, não tem como dissociar, como dicotomizar fé e obras, Tiago vai dizer que as obras, é o fruto, de uma semente chamada fé, como é que você vai dizer que o fruto e a semente são coisas distintas, não pode ser? Não, e sim, estamos falando da semente, semente, vai pegar uma semente, vai plantar, quando você comeu o fruto, vai dizer que esse fruto não é a semente, não proveio dela, não é da sua essência, não é a sua mesma substância, não é a sua glorificação, como nós vamos dicotomizar isso? Então, nós não podemos ficar pensando mal das obras, temos que compreender quais são essas obras, como alcançá-las, aí são outros fatores, vamos dizer isso abundantemente, o que nós mais vamos falar esse ano, em João, é isso, eu sou a videira verdadeira, tem coisa mais forte do que isso? Vocês são os ramos, e o ramo precisa produzir fruto, então nós temos aqui uma série de metáforas, nós temos uma videira, nós temos um agricultor, nós temos os ramos, nós temos o fruto, olha aqui, tudo junto, um lugar só, nós temos o, nós temos um machado, ou que seja, foice, para cortar o ramo, temos o cortar do ramo, tem o secar do ramo, tem o podar do ramo, tudo num lugar só, João capítulo 15, então, o problema da teologia sistemática, ou de qualquer outro tipo de teologia meramente humana, é o fragmentar das escrituras, falar de evangelho orgânico é reunir tudo.